Mesmo que você não caia na minha cancada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Mas assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês se casem sem se amar Depois de seis meses, um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentando na cadeira de balanço Vai lembrando o tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando, nem que já esteja pra mim a cagar Com noventa viúvas sozinha não vou me cortar Vou ligar, te chamar, pra sair namorar do sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês se casem sem se amar Depois de seis meses Um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Um dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço E vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Um vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha cagar Com noventa viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair namorado do sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E até a próxima